Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL o que a gente consegue fazer. . . . . . eu sei que essas coisas... são as pessoas que estão sendo aceita, a classe, as pessoas que estão sendo aceitação a gente. Eles passam no mundo. Eu sei que dessa política, assim que nessa história, eles passam a venda. Eles passam a venda. Eles passam a venda. Eles passam a venda. Eles passam, a venda. Eles passam a venda. Essa é a coisa difícil. Eu estou euforia tudo se derrubar da vitrine você vai se manter ele